O porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, destacou nesta terça-feira que os Estados Unidos discordam do presidente Lula, que comparou a campanha militar de Israel em Gaza ao holocausto. Deixamos bem claro que não acreditamos que tenha ocorrido genocídio em Gaza. Queremos que o conflito termine o mais rapidamente possível. Queremos ver o aumento da assistência humanitária de forma sustentada aos civis inocentes em Gaza. Mas não concordamos com esses comentários. A fala de Matthew ocorre pouco antes da chegada do chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, ao Brasil. O secretário de Estado americano vai se reunir na quarta-feira com o presidente brasileiro. No último domingo, Lula acusou Israel de cometer um genocídio contra os palestinos na faixa de Gaza e comparou a ofensiva israelense ao extermínio dos judeus pelos nazistas. Israel, que recebe apoio militar e diplomático dos Estados Unidos, declarou Lula persona non grata. Obrigada. Obrigado.